. Parece incrível, mas comer carne de cachorro e gato é comum em muitos países asiáticos. A boa notícia para os amantes dos animais, é que Taiwan é o primeiro país do continente a proibir o consumo dessa carne. Sob pena de multa de 1.600 dólares a 8.000 dólares, a proibição também envolve a venda, posse ou compra de carniços de gatinhos e cachorros. Esse avanço na causa de proteção aos animais, se dá em grande parte por causa do presidente do país. Durante toda a sua campanha, ele se revelou apaixonado pelos animais, tendo dois gatos e três cachorros adotados. Conseguir romper essa tradição cruel em, pelo menos um país, é algo a se comemorar mas a luta continua. Na China, por exemplo, 10.000 cães são mortos no festival de carne de cachorro de Yulin. Esperamos que outros países também sigam esse exemplo. Música 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 Música